Bom pessoal, estamos indo assistir a Copinha São Paulo, aqui é o Cubo Paco e aqui é o Eduard e aqui é o Bruno Tio. E hoje a gente vai lá assistir um jogo do salto, provavelmente vai ser salto contra a pasta, né? E alguma coisa assim, e a gente vai lá assistir esse estádio novo aí pra mais um portfólio do nosso conteúdo aí que esse mês promete, hein? Esse mês vai ter muitos estádios. Antes de começar esse jogo que está bem interessante, por favor, deixa o like, se inscreva no canal aqui, pô. Eu vim aqui pra salto assistir uma partida entre Sfera e Fast, deixa lá, por favor. Bom pessoal, também é do Boneto de Sfera ali, R$29,90. Bom pessoal, aqui está o pessoal da torcida organizada do São José, que vieram aqui, né? E vem bater gente, torcida aqui, né? E até o Eduard veio aqui com pessoas que trabalham no Sfera e aí eu queria perguntar pra eles como que é esse time aí, como que é o projeto. Quer contato? Quer contato? Fala aí, fala aí. Bom, isso era a ideia de ser um clube empresa formador. Nossa ideia não é, por exemplo, ganhar o Paulistão ou tentar jogar o Brasileiro. Nossa ideia é formar atletas que além de jogadores de futebol, propriamente, eles também sejam cidadãos do futuro por causa da carreira não doer certo. Sim. Então, tem todo um jeito de tratar, uma metodologia de trabalhar, atletas pra futebol e cidadãos do mundo. Muito boa a iniciativa. Eu e o pai dele a gente fundou com mais um outro sócio, o Sfera, e é exatamente isso que o Arthur falou. A gente quer formar atletas muito competentes que possam viver a vida de um jeito mais saudável. Qual que é a expectativa pra Copinha e vocês pretendem se ingressar na quinta divisão? A Copinha é um torneio super relevante pra gente como formação, então é sempre o final da formação. Então é sempre vai ser muito relevante, mas o nosso objetivo nunca é o sucesso esportivo. O sucesso da Sfera é o sucesso dos meninos. Então, pra gente, é um motivo de muito orgulho ver que o nosso time, que tá jogando na Copinha, que tá mobilizando tudo isso aqui em salto, é um time que tem média de idade de 16 a 17 anos. Isso é o Sfera. Então, boa sorte à Sfera, tá? Obrigado. Bom, pessoal, aqui é o estádio Amadeu Mosca. Vocês vivem. Tchau. 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 A gente tem essa coisa aqui que está nos dois clubes e eu vou fazer um vídeo ali bem legal para poder chamar o pessoal para ver esse vídeo da Star Trek Pessoal, estou aqui no Amadeu Murcho para assistir Passos de Esfera aqui no Salto para a Copinha de São Paulo de Futebol Júnior Aqui está bem legal esse banner que mostra, mas eu estou bem realmente no estádio, pessoal, para ver que eu não estou brincando E pessoal, não sei se dá para ver, mas dá para ver bastante aquela faixa de torcida do Esfera aqui no Esclamado que veio realmente para apoiar É, vamos ver, porque está no meio do jogo agora e aqui está para começar um lance interessante, inclusive do Esfera É É É O que acha? Não, não é, não é. O que acha? A gente vai ver aqui. E aí, a gente vai ver aqui. E aí, a gente vai ver aqui. É o clau, o Bernardo. A gente vai ver aqui, vai ver aqui. Chega, chega! Pô, eu tava com o 3. Podia deixar assim, né, no amador? E aí, não? A organização do Fast Clube, time do Amazonas, de Manaus, né? E vocês poderiam falar qual é a expectativa para essa copinha? A expectativa é a melhor possível, né? A gente trabalha muito lá em Manaus, o foco é realmente fazer a história, passar de fazer. E é isso aí, a expectativa é a melhor. Vamos lá, Belchegna. 1x0 o Estela, galera. Bom, galera, 1x0 o Estela aqui, né? Hoje que está em um gol. Então, vamos lá. 1x0 o Estela, vai lá, vai lá. 2x0 o Estela, vai lá. 1x0! 2x0! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL